Boa noite, galerinha! Caçadores de ursinhos na área! Mamãe e Dudinha! Em busca, a coleção Pascua 2021! Pérez Machines! Pérez Machines! Pérez Machines! Pérez Machines! Paço! Pérez Machines! Pérez Machines! O que é errado, o que é errado? O professor é que é tardado, né? O professor é que é tardado, né? O professor é que é tardado. O problema é que eu não consigo filmar e gravar. Eu não consigo. O professor é levantado e eu... O professor é levantado e eu... O professor é levantado e eu não consigo filmar e eu não consigo filmar e eu não consigo filmar e eu não consigo filmar. A mãe já vai te ajudar. Paz. Não consegue dar um balancinho, né, né? Não tem, mas... Ah, então eu posso sem balanço. Tá uma vez aqui. Deixa eu ver. Eu vou nesse coelhinho, Prião. Ó, tem que filmar. Aí, ó, já cai aí. Aí? Não, não, pra cá, ó. A gente pega entre a sua cabeça, ó. A gente tá agora, ó. Vamos lá. Não, vai ter que ir pra mim tentar tirar esse eita aqui. Vai ter que ralho azul. Olha o tempo. Um, dois, três, dois, quatro... Deixa eu tentar. Deixa ali no... É mais esse. O pão? Um. Tudo bom. Deixa eu... Não vai chegar até lá, né? Oh, tem que eu vou encerrar? Que eu vou encerrar essa pronta aí. Eu vou... Ah, mas é me chato. Não vai chegar até lá. O meu sol está levantando e caiu no chão. Gente, não sai, é pequeno demais. Gente do céu, a máquina não é quase de mim. Olha, que ótimo. Eu tentei, mas já que é pior. Agora tem que ir a mamãe tentar. Gente, olha o vetor de coisinha. Deixa eu ir. Não, deixa que a mamãe vai mais uma vez. Vai no balancinho, vai. Como é que é o balanço da babãe? Não, não, nem balança. Não dá uma chocolate para ver. Faz parte da direção ou não? Então, as minhas da babãs, o que eu digo? Ele está trabalhando. É porque ele está trabalhando. Não, não. Ele está trabalhando para a próxima temporada. A gente não tem umas... Têm uma carinha. Têm um março. Lá". Quatro. Ah, sei que eu ia mover no balancinho pra ver se eu consigo. Vou levar o máximo pra cá. Ae. Ae. Anderê pra cá agora. Ae. 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 Ae.